Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Sextou o Morning Call começando, deixa o like aí, se inscreva, claro, se você não for inscrito, deixa o bom dia, bom dia pra você, inclusive Ibovespa fecha em leve queda com exterior e recuo da Vale, baita recuo, valezinha, sustinho, hein? E Petrobras, o Banco do Brasil e Elétrica sobe, vale lembrar que Petrobras nem deveria estar aqui nessa lista, afinal recuo da Petrobras e nada, foi a mesma coisa no dia de ontem, tá bom? E aí galera, Ibovespa deve buscar recuperação de olho no exterior e Petrobras, porque a gente já vai falar da queda da gasolina, tá? Mas ó, Ibovespa se recuperou no último pregão em relação ao tombo de terça-feira, no entanto encarou a sessão volátil e encerrou o dia com leve queda de 0.05, negociado a 114 mil pontos, né? Estamos um pouco distantes ali dos 120 mil, dos 128 mil, de 130 mil, um pouco distantes, né? Em dia de agenda esvaziada, uma sexta-feira light aí aparentemente, os mercados seguem de olho no Oriente Médio, enquanto no Brasil destaque para o corte de preço da gasolina realizado pela Petrobras em meio à disparada do petróleo, né? E aí, presta atenção nisso, antes da gente partir para a Petrobras, presta atenção nisso. Privatização da Sabesp. São Paulo, a cidade, obviamente, né? Pode criar uma empresa municipal de saneamento, né? A cidade de São Paulo está pensando em alternativas para quando a Sabesp for, de fato, privatizada. Segundo informações da Folha de São Paulo, a Câmara Municipal está considerando criar uma empresa municipal de saneamento para substituir o atual contrato. Cara, se eu lendo isso daqui, você ouvindo isso daqui, você não fica revoltado, eu já não sei mais o que revolta alguém, né? Os caras querem criar mais uma estatal por conta de uma Sabesp sendo privatizada. Nem aconteceu ainda, né? Insano isso daqui. Isso daqui é insano. É tipo inimigo da evolução, inimigo da melhoria. Não, não, vamos manter o Estado. É isso, tá bom? É isso. Dá-lhe São Paulo, hein? Ó, Petrobras anuncia redução no preço da gasolina e aumento do diesel, né? Anunciou uma redução no preço da gasolina para distribuidoras em 12 centavos por litro. Representa uma queda de 4,09% em relação ao preço anterior. Além disso, a Petrobras aumentou o preço do diesel em 0,25 centavos por litro, que corresponde a um acréscimo de 6,57%. Os novos preços dos combustíveis para distribuidoras passam a valer a partir do próximo sábado. Assim, a gasolina custará 2,31 por litro e o diesel 4,05 por litro, né? Ou seja, diminuiu de um lado, aumentou do outro, mas que compensando, basicamente. Ah, então... Eu sei que a mídia vai focar muito na redução do preço da gasolina. Mas taca diesel, cara, vai caminhoneiro, né? Enfim, a Petrobras afirma que, levando-se em conta a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro na formação da gasolina que é vendida nos postos, a fatia da empresa no preço final ao consumidor, é uma média de 2,05 por litro na bomba, né? Já no caso do diesel comercializado nos postos, considero-se a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel. Assim, a parcela da Petrobras no preço final ao consumidor vai ser de 3,56 por litro vendido, em média, né? E olha, a galera aparentemente ficou interessada nesse reajuste, né? Vamos ver, obviamente, galera, o que eu sempre falo pra vocês, tá? Acionista e investidor tem que ser observador. Então nós vamos perceber aí os efeitos dessa redução da gasolina e aumento do diesel hoje, tá bom? E aí, obviamente, nós fechamos aí no 38,39, basicamente, região de resistência. Vamos descobrir se numa sexta nós teremos fôlego pra alta ou pra baixo, tá? Oi vai leiloar mais de 568,5 mil ações na Bolsa de Valores, o que pra Oi não é muita coisa, né? Saiba quando? Então informou que as frações de ações resultantes do seu agrupamento foram reagrupadas em 285.767 OIBR3 e 282.807 ações preferenciais para serem vendidas na Bolsa de Valores. Assim, a partir de 23 de outubro de 2023, haverá sucessivos leilões de ações na Oi, na B3, até que todas sejam vendidas e você nem vai perceber isso, pra ser sincero, tá? É mais informativo, tá bom? Oizinha aí, tá? Aqui tá devendo alta, quem sabe chega hoje, né? Vale, analistas, prevê em salto de 43% das ações, mesmo após recuo da produção no terceiro trimestre de 2023, tá? Então, ó, BB Investimentos avaliou como neutro os números reportados pela Vale, o mercado não concordou muito sobre isso, né? No curto prazo, pelo menos. Curtíssimo, né? Sobre sua produção de minério de ferro para o terceiro trimestre de 2023. No entanto, analistas acreditam que os dados do relatório podem favorecer o balanço. Será divulgado já na próxima semana. Lembrando, nós estamos prestes a começar aí temporadonas de balanços, hein, galera? Prepare, hein? Coração. A partir disso, o BBBI levou sua recomendação para a compra das ações, jura também no cenário externo. E colocou um preço alvo ali de R$ 94,00. Atenção, galera. Atenção para a valezinha e, obviamente, ações em geral de mineração siderurgia, tá? Não tem novidade aqui. É o jogo da paciência. É o jogo do ajuste de posição. É o jogo do aporte. Não tem segredo, hein, galera? Vamos lá, hein, ó. Semig, Zema apresenta plano de privatização da empresa. Dá-lhe privatização, tá? Governador de Minas Gerais, nosso querido Zema, apresentou a deputada dos estaduais uma prévia do que a sua proposta para privatizar a estatal de energia elétrica, a Semig. O plano de Zema é tornar a empresa uma corporation, ou seja, fazer com que a Semig tenha uma estrutura societária sem um acionista controlador. Apesar disso, a expectativa é de que o governo de Minas Gerais siga como principal acionista por hora, com 17% do capital. Atualmente, o governo de Minas Gerais é o acionista controlador com uma fatia societária com pouco menos de 51% das ações e dão direito a voto. Além disso, o BNDES é sócio da empresa com 11% das ações ordinárias e 3% do capital social total. O modelo apresentado por Zema tem semelhança com a privatização da Eletrobras e também com o modelo apresentado por Tarcísio de Freitas para a privatização da Sabesp. Isso porque o plano do governador inclui a criação de uma Golden Share, uma ação de classe especial que dá poder de veto para decisões em assuntos estratégicos. Além disso, a expectativa é que a Semig deixe de ter dois papéis registrados em bolso, como atualmente Semig 4 e Semig 3. O plano é que as ações preferenciais sejam convertidas ali, sejam em ações ordinárias. Então é isso. Privatização de Semig, mais um ativo, mais um papel, mais uma empresa para você ficar de ouro e colocar aí na sua carteira, se você gosta de atravessar ativos em privatização. Nossa querida Atmos eleva a participação na Petro Recôncavo, Petroleira Juniores. Nós falamos bastante lá na área de membro. Se você não virou membro ainda, o botão Seja Membro está aqui abaixo do vídeo. Acorde para a vida, tá? Enfim, Petro Recôncavo. Grande Gafisa, hein, galera? É que eu vou deixar um grande parênteses, tá? Eu fiz um vídeo de Gafisa esses dias e no vídeo eu comentei sobre a possibilidade de Gafisa ir abaixo dos três para a galera se preparar na cabeça. E olha, isso aqui não é um desabafo, não é uma reclamação, não é nada. É só um parênteses, tá? Eu fico impressionado como um cidadão médio brasileiro ele não consegue interpretar um simples comentário no vídeo. Aí veio esse cidadão e falou o seguinte, quer ver? Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês, ó. Falou assim, ó, foi só você, foi só tu fazer o vídeo dizendo que é abaixo de três que ela disparou. Eu nunca fiz um vídeo afirmando para onde uma cotação de um ativo vai. Você vê que aqui o nosso querido Brothers Maia 7760 ele não consegue interpretar o básico de um vídeo. E não é só ele, né? Infelizmente, muitos são assim. Galera, aqui no canal eu sou um comentarista de mercado. A gente usa análise gráfica para um pouco de previsibilidade, mas é impossível. E se você acredita nisso reveja as suas crenças em mercado financeiro porque é impossível alguém prever para onde o preço vai. Às vezes a gente vê uma resistência, um suporte, a gente imagina que o preço chegue lá, acontece, mas é impossível a gente ter uma bola de cristal. E me entristece muito que ainda em 2023, com muito acesso à informação, existam pessoas que pensam dessa maneira. Então, são dois pilares aqui. Essa crença maluca de que dá para acertar para onde um preço vai, é impossível isso, tá? E o segundo que é a falta de interpretação de um simples vídeo, que foi o vídeo da Gafisa, tá? Enfim, a Gafisa explodiu no dia de ontem, a própria Gafisa diz não ter conhecimento do que motivou o forte e alta das ações nesta quinta, e é isso. Isso aqui é burocracia. Eles são obrigados a emitir algum comunicado, eles são a CVM que questionam, tá? Vamos ver a Gafisa corrigindo hoje? Não faço ideia, galera. Mas os rumores de briga de acionistas de novo, a gente já viu isso no começo do ano, podem empurrar as ações novamente para o alto. Eu acho que vai chegar naqueles 33 de novo? Eu acho que não, tá? Mas a gente continuou trabalhando posição em Gafisa, nós não vendemos lá nos 33, a gente tinha um preço médio de 21, hoje nosso preço médio finalmente baixou para 8.9, e daqui a pouco se explodir para 20, 30 de novo, nós conseguiremos lucrar. É o jogo da paciência, tá, galera? Gafisinha, na carteira pública, um grande exemplo, tá? 3 tempos no terceiro trimestre de 2023, você projeta forte crescimento com nova indústria, vamos trazer um bizuzinho em cima de 3 tempos lá na área de membros. Beleza? Gafisinha colocou um preço alvo aqui para a gente, vamos ver, de 19,10, a gente vai usar isso para análise daqui a pouco. Beleza? Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, não seja um analfabeto funcional, tá bom? Tamo junto, quer mais conteúdo de qualidade, mais análise de empresas, mais análise de ativos com análise gráfica, vem ser membro do canal, aqui no YouTube ou lá na Hotmart, link na descrição ou botão seja membro aqui abaixo. Tamo junto.